A Câmara de Vereadores está inserida na programação do Dezembro Vermelho, o mês de mobilização pelo enfrentamento do HIV AIDS. E nesta quarta-feira, dia 1º, participou da primeira edição do evento Saúde na Rua, que aconteceu na Praça Saúdeia Marinho. Na atividade, realizada em parceria com o Poder Executivo, havia a Tenda da Saúde, com a oferta de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C. E também a divulgação de informações sobre os tratamentos disponíveis na rede pública. A gente combate o preconceito das pessoas que vivem com HIV. A gente pretende sempre passar para a população, que todas as pessoas que vivem com HIV, no momento do tratamento, em que elas estão mantendo o tratamento, seis meses de tratamento regular, essa pessoa já fica indetectável, ou seja, ela já não transmite mais o vírus, né? E que a gente precisa acolher sempre essa população, né? Que vive com HIV, de uma forma carinhosa, de uma forma acolhedora. A campanha do Dezembro Vermelho tem apoio institucional do Poder Legislativo. O presidente da Câmara, vereador Coronel Vargas, e os vereadores Lucido Artes, Rúdios Rodrigues e Roberta Leitão, e Valdir Oliveira, destacam a relevância das atividades de conscientização. Recebemos a questão de 30 dias atrás. Toda a comissão que está organizando este evento aqui na praça hoje, e é um evento preventivo. Então, quando se fala em prevenção, a prevenção sempre foi uma paixão. E esta paixão, ela tem que ser dividida com a comunidade, né? Da questão preventiva. Então, chamar atenção neste momento importante, em que estamos vivendo uma pandemia, e diante disso, não podemos esquecer de outras pautas também importantes, como o HIV e a AIDS. É muito importante para mim, hoje, estar participando também, porque eu acredito que nós precisamos trabalhar com prevenção, com incentivar as pessoas a fazerem o exame, né? Para a gente descobrirmos se a gente tem HIV ou não, para a gente fazer um tratamento, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam com medo de fazer esse exame, muitas vezes as pessoas têm medo de descobrir precocemente se é soropositivo ou não. Mas a vida tem que continuar, e a gente precisa levar para as pessoas, quebrando esse tabu, quebrando essa questão do preconceito com pessoas soropositivas. Nós estamos divulgando que pessoas públicas também estão preocupadas, estão se somando a essa nobre causa, que é trabalhar a prevenção e o cuidado com esta doença. Não é só dizer que não é para... as pessoas não devem adquirir, não devem se contaminar. Não é isso. Isso é se prevenir para não se contaminar, mas principalmente dar atenção àqueles que, infelizmente, por algum motivo, e talvez até por uma transfusão de sangue, crianças que nasceram com portadoras do vírus HIV, num acidente, e por várias outras maneiras que pode se contrair, dizer que nós estamos juntos com todas estas campanhas. Essa participação do Poder Legislativo é extremamente produtiva, profícua, porque a nós, vereadores, que representamos a comunidade de Santa Maria, também nos cabe auxiliar nessas campanhas de extrema importância e relevância para Santa Maria, muito mais do que vencer um preconceito. É uma questão de saúde. As pessoas precisam fazer o teste. O Dezembro Vermelho, ele traz para o foco, para o debate, este tema, principalmente, quando nós falamos da prevenção, quando nós falamos de tratar, de acabar com esse tabu, de falar sobre HIV e AIDS, nós estamos também contribuindo para que as pessoas também se aproximem, e eu falava há pouco de que, talvez, a discriminação, a exclusão, o preconceito, ele mata mais as pessoas do que a própria doença. As atividades do Dezembro Vermelho prosseguem durante o mês, tendo como objetivo conscientizar sobre a importância da prevenção, do diagnóstico e do tratamento adequado. Legenda Adriana Zanotto